Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E já pode colocar uma roupa bem bonita para se juntar a nós. O papo de hoje é sobre a melhor época para o varejo, as festas de fim de ano. A grande questão é, o seu negócio e você estão preparados? Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Vender, vender e vender. Esse mantra já é repetido a exaustão em períodos normais, não é mesmo? Aqui no Plano de Voo, você já ouviu a gente falar sobre isso muitas e muitas vezes. Mas diante de acontecimentos como a pandemia, se torna ainda mais importante. É questão de sobrevivência para os negócios. A projeção da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção de Crédito é otimista. Em parceria com a Offerwise Pesquisas, eles apuraram que mais de 120 milhões de pessoas devem ir às compras para o Natal. Esse movimento vai injetar mais de 68 bilhões de reais na economia. Com o avanço da vacinação, as pessoas se sentem mais seguras para sair de casa. E isso não apenas para comprar, mas para a troca de presentes. Afinal, a melhor parte é encontrar os amigos e familiares no fim do ano. E quem está no Plano de Voo para nos ajudar a entender tudo isso é o Rafael Guerra, gerente de Marketing e Inovação da Câmara de Dirigentes Logistas, o CDL de Porto Alegre. Bem-vindo ao Plano de Voo, Rafael! Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que legal a gente conseguir decolar junto aí nesse Plano de Voo para falar que a gente gosta muito, que é o varejo, que é compras, comportamento de consumidor e vai ter, sem dúvida, um baita papo aí para a gente falar do varejo. E quem está de volta aqui conosco é o Fabiano Zorteia, esse super especialista em varejo do Sebrae RS. Bem-vindo mais uma vez de volta para casa, Fabiano! Oi, Ali! Oi, Rafael! Muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de vendas, vendas de final de ano. Vamos nessa! Simbora! E antes de começar, vamos lembrar que em função da pandemia, o Plano de Voo segue sendo gravado totalmente, de forma remota, para a segurança de todo mundo. Rafael, acho que a gente pode começar justamente por essa expectativa aí do varejo em relação às festas de fim de ano. A gente sabe que todo ano isso é pauta, mas acredito que agora seja ainda mais. Conta para a gente aí qual é a tendência de um Natal em meio à retomada da economia e da circulação de pessoas. É bacana a gente olhar para o consumo e olhar para tudo que está acontecendo considerando o contexto. E a gente vem num contexto que é um Natal e um final do ano diferente do ano passado e que é difícil de comparar ainda com o último ano antes da pandemia, que foi o final do ano de 2019. Então, quando a gente faz um comparativo e cria expectativas no final do ano, tem que entender o contexto econômico, o contexto comportamental, o que aconteceu no mercado como um todo, quais as mudanças que esse período de pandemia acabaram ocasionando na forma dos consumidores buscarem os seus produtos e, ao mesmo tempo, de como o varejo se preparou para atender e o que ele oportunizou de novas formas e outras abordagens para oferecer algo diferente para o consumidor. E quando se chega no final do ano, de uma forma bem ampla, tem que entender que agora não é uma adaptação à pandemia, como foi no ano passado, mas sim sobre um novo modelo ou a nova vida que se quer resgatar, construir e viver. Então, como é que se chega para um final do ano de 2022, com um cenário econômico complexo, com alguns indicadores bem complicados e com impacto no bolso das pessoas, mas as pessoas começam o final do ano, ou seja, ali por novembro, olhando o décimo terceiro. E o décimo terceiro é um para compras de final de ano, para quitar dívidas, para pagar tributos que entram agora na virada do ano e mais alguns investimentos que, enfim, cada pessoa tem o seu interesse em fazer. A oferta é muito grande, tem muitas opções para o consumidor. E o que ele vai fazer com aquele recurso que ele tem? Então, tem alguns aspectos que o varejo sabe que precisa aproveitar oportunidades, precisa despertar gatilhos no consumidor, para que o consumidor coloque o seu recurso em compras e ajude a girar em toda a roda da economia, mas ao mesmo tempo sabendo que não é só isso. Se falou tanto em experiência, 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 de onde sai o recurso para essa experiência? É do mesmo que seria comprado um produto numa loja. Então, como se criar um atrativo para que o consumidor compre produtos, compre presentes e ao mesmo tempo queira colocar em prática o que ele se transformou ao longo desse último ano, o que ele se transformou com a pandemia em termos de comportamento? Então, qual o desafio? Como chamar a atenção do consumidor para um período de final de ano, oferecendo algo para ele que ele se sinta extremamente prestigiado, que seja imperdível e ao mesmo tempo viabilizando uma operação varejista. O que é o viabilizar uma operação varejista? Não é simplesmente botar desconto, 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 porque senão não para em pé um negócio, mas ao mesmo tempo equilibrar tudo isso é o desafio do varejista. E existe uma discussão, o Fabiano vai trazer e ela é recorrente, Black Friday e Natal, um atrapalha ou alavanca o outro? Os produtos e as compras se substituem ou se complementam? E isso é uma discussão já de bastante tempo que casa muito com a adaptação que o varejo brasileiro fez para a Black Friday, com toda a sua origem fora do país. A Black Friday no Brasil é mais uma data promocional, uma data super midiática que chama muito a atenção e coloca um pouco o varejista na parede, porque se ele não entrar nessa onda e não aproveitar a carona, esse buzz que se fala da Black Friday, talvez o concorrente dele faça isso, consiga atrair o consumidor e o consumidor, se trocar de loja, tem uma possibilidade de não voltar. Então é desafiador porque o lojista precisa diminuir margem para aumentar desconto, investir mais em comunicação, só que ele já vem num período de um ano e meio que ele precisa recuperar margem. Então é um questionamento muito complexo que tem que ser feito, a tomada de decisão não pode ser flat, ela tem que ser muito padronizada, muito identificada com o perfil de cada lojista, de cada varejista, para transformar efetivamente a Black Friday numa oportunidade para alavancar vendas, não para diminuir margem e não para concorrer com a data mais importante que é o Natal. Não é fácil esse desafio aí, hein, para o Fabiano, para os nossos empreendedores, empresários, hein? Que desafio esse? E a gente sabe que fidelizar o cliente não é fácil, né? Nada fácil, mas que depois que você fideliza, ele é infinitamente mais barato. A gente fala nos 80% a mais para captar um cliente. Então, Fabiano, é um desafio interessante isso que o Rafael está trazendo aí para essa reta final de 2021. Ah, o desafio não é pequeno, assim como a condição de ser varejista, né? Não é para curioso, como eu digo, porque tem que gostar muito, tem que entender muito de gente. E quem entende muito de gente, de sentimento, de humanidade, consegue potencializar o negócio num período como o Natal, porque é um período onde as pessoas estão muito mais sensíveis às questões afetivas, né? Imagina agora, né, Ali e Rafa, com esse passivo de afetividade, né, que estamos vivendo enquanto sociedade, de muito tempo sem poder fazer, aquela reunião de Natal entre toda a família, o que é característico, né, da nossa sociedade. E me passa aqui na cabeça que, assim como em outros natais, agora com mais potência, quem tiver uma narrativa de venda associada a esse momento de conexão emocional entre as pessoas, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer bem, vai conseguir ser mais relevante para esse cliente na hora de oferecer o produto. Reparem que o produto, o presente, ele precisa ser uma consequência de oferta, de um contexto afetivo e emocional. Se a gente quer aumentar a venda e quer, sobretudo, dar conta do que o Rafa apontou antes, que é extremamente importante, né? É por onde o varejo cresce, por onde o varejo tem problemas, que é o seu estoque e como que a gente precifica ele para ser competitivo, para dar conta do fechamento financeiro do final do mês e, ao mesmo tempo, atender as expectativas daquele cliente, né? Provavelmente, aqueles produtos mais commodity, que menos abordagem afetiva e de disponibilidade, de experiência tiverem, vai ser mais difícil fazer isso. Agora, aquele que, poxa, sem dúvida vai ser um presente que vai bater no coração, vai ser mais simples de conseguir fechar esses números do lado de cá do balcão e mais também simples de conseguir ser uma opção para aquele cara que está buscando o seu presente. Então, para a gente aquecendo aí, eu vejo, né, que é dessa forma que as vendas podem acontecer de uma forma mais natural e, sobretudo, daquela forma que fique muito satisfatória para quem está comprando o presente, né? Que já está com o dinheiro curto, como o Rafa bem pontuou, e, ao mesmo tempo, fazendo aquele, se desprendendo de algumas questões que são importantes para ele do ponto de vista de segurança financeira por conta de agradar e fortalecer os laços afetivos, cuidar da mente das pessoas da família, cuidar dos sentimentos, cuidar de coisas que são muito fundamentais para todo o contexto social. Tu trouxe um ponto agora super importante, né, que a gente tem usado muito a expressão que é o Natal, será o Natal da presença e do presente. no ano passado foi o Natal, não é que foi mais do presente, mas não teve presença. Esse ano já é uma oportunidade diferente. Então, vamos lá, está posto. O que está posto? Oportunidade. Oportunidade das pessoas se encontrarem e com todo o peso e carga emocional que isso significa e o presente, ele é uma conexão para esse encontro, para esse reencontro. Pô, vamos pensar, a gente leva, vai encontrar alguém que não vem há muito tempo, o levar um presente é um hábito, é um carinho, é uma gentileza, é uma forma de conexão e esse presente, ele vai ser comprado, vai ser produzido em algum lugar. Como que isso se transfere para um olhar do varejo para esse momento? Então, quando a gente fala em olhar para o final de ano e de uma forma super ampla, quando nós criamos esse estudo agora de final de ano aqui da CDL Porto Alegre, para não dissociar o Natal e a Black Friday, enxergar o final de ano como um todo, porque a gente entende já há mais tempo que essas duas ações são, essas duas datas, elas são oportunidades de negócio. Nem sempre será, para todos, como qualquer situação, mas é uma possibilidade de casar com muito que vem sendo construído no varejo. Há quanto tempo se fala em transformação digital, em digitalização e o quanto se deixou de fazer ou não foi feito ainda. Aí, na parte crítica da pandemia, onde não existia outra opção para o varejo que não o digital, quem estava preparado conseguiu ainda ter alguns resultados em todo o cenário difícil que aconteceu. Quem não estava preparado para operar o seu negócio de forma digital teve que correr. E quando não tem planejamento, normalmente você paga mais caro, não tem uma estratégia muito bem testada, prototipada, vamos usar um termo mais técnico, e ao mesmo tempo você precisa fazer porque não tem outra opção. E aí aconteceu muita diferença de você comparar, principalmente o pequeno varejista, o médio, os empreendedores que têm todas as dificuldades do dia a dia em como que eles tiveram que correr para montar sua estratégia digital. E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque a Black Friday tem uma essência digital muito forte, ela é uma data muito forte no digital. Então, quanto aprendizado que ou já estava sendo construído há mais tempo, ou que as empresas tiveram que correr para ter suas operações digitais a pleno, quanto que pôde ou puderam, poderão na verdade, aproveitar como um todo agora no final do ano para usar não só os seus ativos digitais melhorados ao longo do tempo dessa jornada toda, mas principalmente sem deixar de lado o que o Fabiano trouxe, varejo é gente. Eu gosto de dizer que a melhor rede social do mundo é do varejista, é o balcão, a relação do vendedor com o consumidor, principalmente em lojas menores, de bairro ou do interior, é exatamente o feed de uma rede social que o vendedor sabe tudo que acontece com aquela pessoa, do trabalho, da família, da viagem, das férias, quer comprar o que comprou agora e vai comprar depois. É toda uma troca que existe, só que hoje em dia nem balcão mais precisa. Então como que o varejo está se mantendo conectado e mantendo essa questão humana da relação com o consumidor para que o próprio varejo se beneficie disso no bom sentido e que principalmente o consumidor tenha vantagens nesse aspecto. E o final do ano é uma carga de oportunidades incríveis porque as pessoas partem do princípio que elas vão comprar presentes, elas vão comprar. pode ser menos quantidade, pode ser um ticket médio menor, pode ser um estilo de presente diferente, mas tem uma predisposição e essa predisposição que essas datas mais festivas e que induzem ao consumo, elas ajudam porque a gente quando pensa em Natal, presente vem logo depois. Agora tem uma questão do reencontro familiar, mas ninguém vai chegar de mão vazia na casa de alguém para o reencontro. Ninguém. Eu acho que vai ser o Natal nem que seja das lembrancinhas, sabe? Lembrar lá quem é mais velho que a avó sempre todo Natal dava o pacote de meia para a gente, né? Eu acho que esse ano eu percebo assim pela minha família. Eu estou... Os últimos dois Natais a gente não se reuniu pela primeira vez porque eles moram em Santa Catarina, minha mãe tem 70 anos, eu estou aqui trabalhando com contato com pessoas, eu preciso proteger ela, né? Então, esse ano a gente vai se encontrar e a minha cabeça está assim. Ai, o que eu vou comprar para minha mãe, para minha irmã, para o meu cunhado, para os meus sobrinhos? Nem que seja uma pequena lembrancinha, mas está colado. E ouvindo vocês dois falar sobre isso, vamos ver se eu estou certa nessa análise. Vai ser o ano dos presentes mais emocionais do que os práticos? O que vocês acham? Olha, deixa eu falar. Essa é uma ótima reflexão. Eu acho que, assim, vai depender muito da predisposição individual, né? E das condições de compra também. Repara que, às vezes, eu quero comprar algo um pouco mais caro para alguém e se do outro lado me permitem fazer um parcelamento maior, talvez eu compre até pagando um pouco mais do que de uma outra possibilidade que eu tenho um desconto à vista. Porque, no momento, para mim, isso é uma possibilidade melhor, né? Então, eu acho que parcelamento, cupom de desconto, entrega gratuita, são coisas que estão muito sensíveis ao ouvido do consumidor. E essas ofertas, por vezes, elas existem, mas elas não são bem contadas, né? E a gente, quando quer ajudar os varejistas a se desenvolverem, a bombar a venda e tal, a gente fica pedindo para eles, né? Cara, capricha lá na rede social, porque, poxa, tu estruturou uma oferta muito boa ou uma conveniência, né? Ou uma condição de pagamento, mas isso precisa ser dito lá para quem está te seguindo, né? Isso precisa ser comentado, porque alguém que não está te seguindo pode ser que receba uma recomendação de alguém para comprar de ti por conta de uma publicação, né? no Instagram, por exemplo, né? Então, eu acredito muito que essa decisão, Ale, que tu fez uma reflexão com a gente, né? Ela pode tomar rumos diferentes dependendo de como essa comunicação, essas possibilidades chegarem no consumidor. Eu sinto muito que o consumidor está muito pressionado, né? Por fazer mais com menos, né? Comprar mais presentes com menos dinheiro e ele está precisando de ajuda. Isso é uma grande oportunidade para as marcas, né? E eu penso que o próprio varejo local, o varejo do bairro, da comunidade, tem uma condição de comunicação mais ágil, como o Rafael comentou, porque recebem as pessoas ali no ponto de venda, né? Porém, esse mesmo negócio, ele pode vender para outros lugares. se fizer bem essa mesma narrativa nas redes sociais. Então, trabalhar o espírito natalino, né? Tanto na loja física, que a gente faz muito bem tradicionalmente, mas também no online, né? Nas redes sociais. Então, vestir a empresa como um todo de Natal e colocar as ofertas que estão organizadas para o Natal de uma forma muito clara e objetiva. O grande desafio, Rafa e Ali e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, vai ser por um bom tempo a gente ter audiência no digital. Esse é um grande desafio. É enorme. Como é que a gente conquista uma partezinha dessa audiência? É comunicando com frequência e com consistência. E fazer vídeos curtos é uma baita sacada. Ter clareza, né? Ter clareza e humanizar nessa comunicação. Olha que interessante isso que vocês estão trazendo, porque a gente está aqui falando sobre varejo, mas a gente também está falando sobre atendimento, sobre comunicação, sobre relacionamento. Então, voltamos lá ao início onde vocês falavam que o varejo, ele é uma casa gigantesca de coisas, não é só a venda. É, e essa questão da complexidade do varejo, que dá para chamar desse jeito, chegou a um ponto como, acho que todo segmento que tem um nível de competitividade muito alto, que já criou alternativas e se reinventou ao longo das décadas de várias formas diferentes. A gente chega num ponto hoje que o varejo, e aí não é direcionar para um perfil quem está certo ou quem não está certo, não é isso. Tem que estar adequado com a estratégia de negócio, adequado com o que se propõe cada empresa varejista, empreendedor varejista a se atrabalhar. A gente sabe que existem oportunidades de lojas, empreendedores de pequeno porte que conseguem estruturar tão bem essa operação, correndo baixos riscos, sendo assertivo nas vendas e principalmente conhecendo muito bem os clientes e sendo exatamente específico na forma de gerar novas ofertas, gerar oportunidades para os dois, tanto para vender como quem quer comprar. Acho que vale um ponto de reflexão também sobre esse panorama, esse cenário do varejo que a gente tem hoje no Brasil. Olhando grandes players, a gente consegue ver que os grandes diferenciais como negócios varejistas, além do preço das condições de pagamento, da entrega facilitada, de um bom mix de produtos, etc, que são aqueles assuntos que a gente fala há muito tempo, que não são, eles não são ultrapassados, eles não saem de moda, fazendo trocadilho com a moda, mas eles nunca saem de estação. Mas quem está se destacando hoje são as empresas que estão, além dos produtos da sua loja, oferecendo serviços financeiros, marketplace, como integrador de outras empresas para venda, e um negócio de logística e entrega muito, muito bem azeitado. Se a gente for para pensar, esses três caminhos, eles são para resolver grandes problemas que o varejo já estava tendo. Por que produtos financeiros? por motivos óbvios e nós temos algumas peculiaridades como consumidores brasileiros, a história de compra, parcelar, endividamento, o consumo não é uma disciplina que a gente tem isso como culturalmente algo forte por aqui. Então, o que aconteceu? As pessoas ao longo do tempo foram se endividando, foram deixando, ficando inadimplentes, perderam acesso a crédito, isso tem um efeito cascata em toda operação. Então, no momento que tu começa a oferecer outros produtos que formam o ecossistema da empresa varejista, você atrai o consumidor e dentro do teu ecossistema tu pode ajudar a resolver problemas tanto da própria empresa, o Vender Mais, como ajudar o cliente a outras demandas. E aí entra a história da relação, a relação daquela empresa com aquele consumidor. E o que mais a gente precisa pensar como players do varejo é como você desperta o gatilho de necessidade daquele consumidor. Você pode dizer que você tem a melhor camisa para vender, a mais bonita com tecido mais moderno, estampa, pô, legal, preço bom também. Mas quanta gente está vendendo camisa? Quantas empresas estão vendendo de formas diferentes e sempre alguma tem um diferencial? como é que você vai fazer com que aquela pessoa compre a camisa da sua loja? Só ficou mais complexo, muito mais difícil de conseguir atrair. Então você precisa cercar o cliente com N questões além do próprio produto. No mês passado, ou melhor, no início de novembro, eu tive a oportunidade de participar pela CDL Porto Alegre do Web Summit em Lisboa. E uma das pautas mais recorrentes foi justamente marketing. e o marketing no pós-pandemia, do marketing na retomada, como isso vai impactar, o que mudou, o que vai ser usado. E uma das coisas mais bacanas de ouvir, que é o que a gente acredita há bastante tempo, é o senso de comunidades, as marcas criarem comunidades com os seus públicos. Por quê? É uma troca, não é mais o compra e venda. O compra e venda é uma consequência de tudo que se faz antes e não só o papel da comunicação, mas de novo a questão humana, a questão de gerar atrativos para o consumidor. Então, ter troca, conteúdo, atrair o consumidor, conversar com ele, entender o que ele precisa, mostrar que está preocupado, essa comunidade, esse ambiente que pode gerar oportunidade de uma nova venda. Tá, só um pouquinho, gente, está mais difícil para o varejista? Sim, está mais difícil, porque além do bolso a gente disputa a atenção do consumidor. O varejista, além de querer uma partezinha ali do 13º e tudo mais, ele também vai precisar da atenção daquele consumidor para as ações que a marca, que a empresa vão fazer. E como a gente olha isso agora nesse contexto de final de ano? Na pesquisa que a gente fez, olhando essas duas datas, Natal e final do ano, uma das perguntas foi entre as opções, qual você vai investir o seu dinheiro no final de ano? Das cinco primeiras respostas, três delas têm a ver com celebrar vínculos familiares, que é comprar presentes para a família, comprar ingredientes e a ceia de Natal propriamente dito e investir na confraternização. Ou seja, está muito claro aquela tua primeira pergunta ali, Ali, que é vai ser mais sentimental? Sim, vai ser, mas sem excluir a oportunidade de compra de presente. Sabendo disso, qual é a oportunidade para o varejista? Eu preciso impactar sentimentalmente o meu consumidor. Eu preciso trazer elementos que o consumidor tenha esse gatilho. Um exemplo mais claro, eu acho que é iluminar as lojas. Natal é luz, é um gatilho mental afetivo, é algo que desperta boas memórias. Como o varejista vai fazer esse estado? Antigamente tinham as grandes campanhas de iluminação das lojas que acabou sendo não estimulada por causa do alto custo de luz e tal. Hoje é diferente, hoje você usa LED e lojas pequenas podem comprar equipamentos ou materiais baratos e dá uma baita diferença para a loja visual. O consumidor quando olha uma loja iluminada ele sorri, ele sorri porque dá o gatilho do Natal das vendas. então é mais uma oportunidade para o varejo conectar com o momento e ao mesmo tempo sabendo que será o fim do ano sim mais afetivo do que foi no ano passado. Rafa, eu te ouvindo falar que são coisas e a gente já falou com o Fabiano também que às vezes esse processo para o varejista as saídas podem estar costumam estar em coisas simples e até baratas especialmente para o pequeno e para o médio que é o grande público do Sebrae que o Rafa trouxe algumas saídas muito simples que é iluminar então a gente pode pensar aqui uma boa vitrine pensar em cores pensar em uma boa iluminação num cheirinho que se fala tanto sobre o olfato e agora após pandemia a gente está querendo isso também então essas pequenas coisas e mandar algumas informações por exemplo ter um grupo de WhatsApp ou mandar algumas informações pelo WhatsApp também pode ser uma boa saída agora para o Natal e é barato né gente não tem um custo alto para isso é boa e assim o WhatsApp bom estourou né na pandemia por uma boa parte dos brasileiros o WhatsApp é sinônimo de internet por uma maior parte é a preferência por fechamento da compra o canal preferido para fechar uma compra pelo WhatsApp então é por ali que o atendimento tem acontecido né e é por ali que se define a conversão ou não de venda é comum a gente contratar mais gente para vender né agora nesse último tiro aí de final de ano e vai continuar sendo a data que mais vende né o Natal sem dúvida vai ser a grande data de performance de venda desse ano né todas as projeções apontam para isso mas aí a gente tem que estar preparado para ficar com a nossa fatia né e aí tendo gente bem treinada para vender na loja ou também pelo WhatsApp que são abordagens distintas que exigem diferentes habilidades também é fundamental queria complementar o Rafa trouxe algumas dicas práticas de formato de venda né e que influenciam na venda de aspectos sensoriais que eu acho super relevantes né o som então o som ele mexe com a tua predisposição para comprar ou não né a loja da Disney que o diga né entra lá nossa o cartão vai tomar um susto né porque o plano era um e a tua condição emocional foi modificada por um aspecto sensorial Fabiano será que então é Natal da Simone que toca todo ano em todas as lojas eu acho que esse ano a gente até aguenta ouvir em todas as lojas né então é Natal da Simone tamanha carência afetiva né não tem problema que se repita né é uma mensagem bonita e acho que sim acho que tem uma medida uma dose de influência sim pelo som a luz claro né Rafa colocou muito bem e eu adicionaria aqui as ofertas né do tipo poxa cara se tu vende instrumento musical né tu oferecer o violão é muito diferente de tu oferecer um violão até mais barato associado a um curso de violão e porque daí tu tá mexendo na estrutura afetiva da família que a gente pontuou no início do nosso papo aqui então eu tô entregando muito mais do que um objeto tô entregando uma evolução até espiritual daquela pessoa pela qual eu tô eu tô dando o presente porque ela vai poder se conectar com um aspecto muito mais profundo com relação àquele produto repara que daí não é produto por dinheiro não precisa ser um violão top pode ser um violão médio com um curso de violão que vai fazer com que ele use o tal do violão né e assim por diante né eu vendo bicicleta eu ofereço o passeio ciclístico junto então o varejo de bike pode pensar nessa oferta né eu vendo chocolate poxa eu vou eu tô com a grana muito curta eu vou dar um chocolatinho pra cada um mas também três meses de um streaming de música pra família poder compartilhar momentos no final de semana um manda a música pro outro e o que que tá por trás disso né turma tá por trás uma maior proximidade da família eu tô vendendo então uma barrinha de chocolate associada a um streaming que aí a turma vai poder se se conectar mais intimamente através né da música é barato e o impacto é incrível né então assim imagina quem recebe essa oferta né quem recebe essa oferta vai ter uma gratidão e vai retribuir em forma de consumo eu acredito muito né nesse processo virtuoso e eu vendo tênis eu quero vender um tênis de mil reais eu vou vender muitos mas também eu posso vender os de 300 reais associado a uma inscrição de corrida que vai rolar aí nos próximos meses então a turma vai poxa olha só o presentão que eu ganhei eu vou já sonho com o momento da linha de chegada da corrida e tô pagando aqui e tô recebendo um tênis que foi o possível de me ser né é entregue pela minha família por alguém que me presenteou repara que o mindset de presente pra conexão afetiva ele não pode ser produto por dinheiro porque tu vai perder muita potência nesse impacto de entrega do presente no meu ponto de vista acho que essa abordagem do valor do presente né a gente não tá falando em preço de valor o valor do presente ele tem que ser olhado das duas formas de quem entrega o presente de quem recebe o vendedor o lojista ele vai ter a possibilidade com uma venda impactar duas pessoas dois dois papéis o comprador que é quem vai presentear alguém e quem recebe o presente daquela loja e tal lugar olha a oportunidade que o vendedor tem de pensar não em quem tá comprando mas em quem vai receber o presente pra de alguma forma trazer esse cara que receber na loja e aí a gente pode falar que coisas como uma embalagem diferente uma embalagem carinhosa um bilhetinho um contato do vendedor isso ajudaria pra trazer pra loja o cliente que recebeu o presente porque talvez quem tá ganhando sequer conheça essa loja né o que que vale fazer nesse contexto vale primeiro entender o que que você tem na mão entendo que o empreendedor tem uma baita oportunidade além de todos os desafios que não são poucos de administrar estoque tributação concorrência enfim a gente sabe que isso é a lista é grande mas tentar olhar o lado mais cheio do copo dá pra dizer dessa forma em como ele vai gerar uma venda recorrente o que que é a venda recorrente é você trazer de novo o cara que comprou alguém consumidor comprou um produto que ele volte se ele voltar e trazer alguém junto beleza se ele não voltar mas alguém que foi impactado pelo produto que foi comprado for na loja valeu o que que tá sendo bastante usado e aí a gente viu um crescimento bem significativo principalmente nos últimos ou tá no último ano que é a questão do cashback por exemplo o cashback ele é uma forma de você olhar ao invés de dar o desconto na compra você tentar jogar uma isca uma oportunidade pra que o cliente volte então assim o que que vale a pena se você der o desconto ali pode efetivar uma venda por conseguir uma questão de preço mais barato isso é o atrativo principal pro consumidor beleza fechou mas você não sabe se esse cara vai voltar o cashback é uma oportunidade de novo essa palavrinha sendo repetida com exaustão oportunidade de você fazer um bom trabalho vender fazer uma boa venda e pro consumidor uma boa compra e o consumidor ter ali a referência de um cashback pra uma próxima ida na loja quando ele voltar você precisa impactar ele de outra forma cara isso é uma ação que pode ser muito bem pensada você trabalhar inclusive os pequenos empresários comércio local que tanto precisa de apoio de consumo pra se manter pra que o consumidor perceba que existe uma preocupação com o retorno desse cliente pra loja mas isso tudo sustentado com uma relação não só um papel de compra e venda mas uma relação que pode ser de conhecer o cliente um pouco mais de oferecer ofertas e produtos mais customizados manter uma conversa mais recorrente pra que o consumidor se sinta prestigiado pela empresa pela loja e faça com que entre vários outros atributos ele tenha preferência de voltar naquela loja então são ações como a gente falou práticas complexas às vezes sim mas são oportunidades que são possíveis de serem realizadas pelos empreendedores também de pequeno corte eu penso que a gente poder explorar também as vendas que não aconteceram em Black Friday pra potencializá-las no Natal uma boa oportunidade muita gente não encontrou aquela oferta incrível que imaginava encontrar pra adiantar as compras de Natal e muita gente também vai esperar talvez até o último momento o que nos é muito característico pra comprar na última hora pra esgotar as possibilidades de pesquisa e tudo mais especialmente quando a condição financeira não é tão privilegiada e nesse contexto todo tem muita oportunidade de vender acredito que a gente pensar em também possibilitar pro cliente fazer a embalagem do presente é uma grande estratégia de aumentar o valor percebido por aquele produto por aquele presente imaginem se o cliente pode comprar determinado produto e ele puder embalar aquele presente colocando frase colocando data colocando imagem colocando todo aquele carinho que ele tem ao dar aquele presente vai fazer com que possivelmente a embalagem tenha um valor percebido maior do que o próprio presente essa é uma técnica pouco explorada e portanto eu acho que aquele varejista que oferecer vai conseguir dar conta de uma expectativa de alguém que está inseguro poxa será que não é um presente muito singelo opa naquele lugar eu vou conseguir agregar valor com as minhas próprias mãos e vou botar muito carinho e sentimento naquela construção da embalagem acho que deixar muito simples como se troca o produto é fundamental então o que é muito simples na minha opinião é uma regra só então assim tu vem aqui e troca contanto que ele esteja na condição íntegra de produto da qual tu comprou então é só vir e trocar isso é um argumento muito importante quando a gente decide por a compra de um produto para dar de presente porque a gente tem muitas dúvidas se vai dar certo ou não e aí aproveita essa mesma narrativa e prepara o teu time para estar sorrindo muito depois do Natal no dia seguinte onde as pessoas vão buscar a troca dos seus presentes sabe por quê? porque as pessoas que trocam não são as pessoas que compram quem compra é teu cliente quem troca não é e esse que está trocando pode se tornar então é importante tu aproveitar para aumentar tua carteira de clientes através do momento da troca de presente acho que essas técnicas elas são elas são fundamentais e claro faz por ti mesmo uma reflexão o que que deu certo no ano passado e o que que não deu né para a gente não repetir os mesmos erros a gente corre muito no varejo são muitas datas a operação não é simples então para um pouquinho respira junto com o teu time para não repetir aquele erro que aconteceu e que te tirou potência de venda e tenta implementar algumas das coisas que a gente falou por aqui e se possível comenta com o teu time lá para que surjam novos elementos que a gente possa estar em colaboração aqui criando inovações para o varejo sem necessariamente um alto investimento mas com alto impacto na percepção do cliente sabe que eu gosto de trazer que o inovação está no outro lado do mundo mas às vezes pode estar no outro lado da rua também né e quando a gente fala de inovação não é tecnologia inovação forma de pensar diferente para ter melhores resultados o que o Fabiano trouxe agora nada mais do que tentar resolver uma palavrinha que é super comum recorrente no varejo em qualquer relação de consumo que é o atrito então troca é um momento de atrito quem vai trocar já tem uma certa frustração a predisposição da pessoa quando vai na loja trocar um produto é que o tamanho não deu defeito de fabricação enfim N possibilidades como você deixa esse momento menos impactante e menos pesado e essa questão do time estar sorrindo comunicar bem qual é a dinâmica e cumprir aquilo e mostrar para o cliente que aquilo ali é um processo que não vai ser traumático nem para o lojista muito menos para o consumidor é uma forma de transparência e quando a gente fala em forma de transparência é uma relação que o consumidor cada vez mais quer ele quer essa parceria não só a frieza de uma venda como a gente falou antes não só dou o dinheiro para ter um produto essa relação ela não vai ser sustentável ela não vai ser consistente não vai ser sólida então acho que essa questão de diminuir atritos indo para as dicas mais práticas uma presença consistente no digital como criação de comunidade troca informação não só oferta utilizar os mecanismos de comunicação para explorar todos os pontos que se sabe que são de atenção sobre frete sobre retirada em loja sobre algum tipo de atendimento complementar ao presencial ou ao físico e a gente viu durante a pandemia N ideias sendo colocadas em prática ativar produtos nas redes sociais com apoio da equipe de vendas também N cases vendedor fazendo vídeo mandando vídeo para sua carteira de clientes conversar no whatsapp não mandar uma oferta simplesmente um texto frio falar com o fulano o cliente ter essa relação mais próxima o suporte contato ativo no whatsapp isso é fundamental e como o Fabiano trouxe o whatsapp ele virou uma referência e não tem volta é isso aí tem que entrar e entender que o consumidor está usando e o vendedor precisa estar nesse mesmo canal mesma plataforma meios de pagamento diversificados oferecer opções para diminuir a chance do cliente por esse motivo eu não vou comprar e acho que esse papel que a gente falou lá no início da figura do lado humano do varejo não só na relação com o consumidor mas valorizar muito o papel do vendedor o vendedor ativo não só tirador de pedido mas de conversar com o cliente de entender o cliente de buscar qual cliente não vem mais há tanto tempo aqui na loja o que dá para oferecer para ser atrativo para ele mesmo no ambiente digital no whatsapp na rede social então são são N ações que podem ser feitas para tentar ajudar o varejista nesse período principalmente agora de oportunidade sprint final de ano teve duas datas importantes marcadas black friday e natal se um por acaso não conseguiu ter o resultado que se espera tem a segunda data para trabalhar se uma foi muito boa como aproveitar o que talvez não tenha rolado de vendas e colocar uma comunicação diferente para fazer isso no natal enfim é um período de 30 dias 30 dias que pode às vezes virar o jogo do ano porque são duas datas super relevantes então agora é a hora de tudo que deu certo acelerar o que não foi legal rever e melhorar para não perder essa oportunidade de final de ano porque a gente está disputando o varejista disputa além da concorrência disputa a atenção e é o mesmo recurso a mesma verba o mesmo dinheiro do consumidor e o que vai fazer o consumidor comprar na loja X em relação a outros investimentos ou outras compras que ele pode fazer é desafiador é mas tem muita ferramenta técnica e oportunidades para que seja um final de ano super positivo não só para o consumidor mas também para o varejista eu gostei muito e era uma pergunta que estava preparada aqui para eu fazer para vocês sobre as trocas e vocês me fizeram lembrar que uma vez eu ganhei um presente e eu fui à loja para fazer a troca e eu fui tão constrangida na loja que eu estava fazendo a troca que eu fiquei tão nervosa que eu deixei o presente lá e fui embora eu fiquei tão eu me senti tão mal que eu fui embora com o presente lá eu perdi meu presente porque foi tão ruim isso e isso está na minha memória agora e eu nunca mais voltei nessa loja gente e eu gosto da loja eu acho uma loja super interessante e eu nunca mais voltei e eu falo para as pessoas cuidado que tu vai se tiver que trocar algum produto nessa loja tem constrangimento então eu acho que casa exatamente com isso que vocês estão estão trazendo aqui eu acho que isso é uma super importante um momento muito importante para a economia para o fim do ano e com todos esses dados e informações que vocês tiveram eu tenho certeza que os nossos empreendedores e empresários têm bastante ferramenta aí para tocar e a conversa está ótima gente as dicas super importantes para quem nos ouve mas assim como as festas de fim de ano o podcast uma hora precisa ser encerrado bom Fabiano vamos seguir falando podemos fazer um outro podcast para falar somente sobre as trocas é verdade é um tema importante é legal você trazer um exemplo pessoal porque ilustra bem o impacto negativo que pode ser gerado se não bem conduzido e isso acontece por uma falta de visão de entender a oportunidade de vender mais ali em seguida para o mesmo cliente que fez essa troca ou até no mesmo momento se o atendimento for memorável for vencedor carinhoso afetivo prático simples ali pode surgir mais venda pode aumentar o ticket daquela troca trocou e comprou algo a mais por ver que tinha ali uma atmosfera muito bacana naquela loja eu quero deixar aqui um desejo de um feliz natal para todo mundo que a gente possa por consequência de muita gentileza que envolve disponibilidade que para mim é por onde o varejo vende ou não vende nesse momento o varejo que oferece disponibilidade flexibilidade alternativas uma boa comunicação com o cliente esse varejo ele está à frente ele está dando conta de novas demandas porque se eu fizer da mesma forma que eu sempre fiz é muito provável que nesse momento eu não esteja dando conta de os consumidores que foram transformados por tudo que a gente viveu nos últimos meses então agora flexibilidade muita gentileza no atendimento e por consequência disso tudo as vendas vão acontecer eu desejo muita prosperidade nessa virada de ano muitas vendas e um período de muito carinho entre as famílias de todo mundo que está nos ouvindo e entre as equipes que também precisam estar se sentindo muito seguras muito bem mentalmente para oferecer verdade na hora de atender com alegria e com aquele sentimento de querer de fato ajudar que o final de ano seja muito bom para todo mundo muito obrigado um prazer Rafa Ali e todo mundo que está nos ouvindo aqui espero que de alguma forma a gente possa ter dado algum insight para te poder potencializar um pouquinho as tuas vendas de final de ano e daqui eu só posso te desejar Fabiano um feliz natal que as festas de fim de ano sejam incríveis para você com muito afeto para tua família com muito amor que você continue no próximo ano em 2022 levando essa energia que tu tens para os nossos empreendedores para os nossos empresários levando todo esse conhecimento eu te acompanho pelas redes eu sei que tu está sempre que tu pode tu está viajando tu produz conteúdo nas tuas redes eu estou aprendendo direto lá tá gente então sigam o Fabiano Zorteia que está produzindo conteúdo para o varejo e que o Papai Noel e o planejamento dos varejistas garantam um período de fartura a todos não é mesmo Rafa muito obrigada pela tua participação teu tempo tuas dicas incríveis ao plano de voo eu que agradeço a oportunidade foi um prazer bater esse papo sobre o nosso maravilhoso mundo do varejo que o Volta e Meio usa essa expressão porque realmente não é uma não é uma ciência exata e quando a gente não tem nada exato é onde tem o desafio e a oportunidade da gente falar explorar propor discutir avaliar enfim criar caminhos para deixar as coisas melhores ainda mais por todo o período que o varejista e os empreendedores vêm passando nos últimos dois anos sempre que a gente pode contribuir com alguma sugestão com alguma boa prática e falar de um jeito não como cobrança mas deixar com que o varejista busque o que é melhor também para si para o seu negócio que ele consiga fazer para conseguir melhorar a percepção do consumidor ou do possível consumidor que ainda não está no seu rol de clientes mas para que os negócios prosperem eu acho que prosperidade é uma palavra que casa muito com esse final de ano como desejo para todos os empreendedores para vocês que prosperidade acompanha aí esse nosso novo ano que vem pela frente com uma nova nova perspectiva de vida em todos os aspectos mas com muita saúde e que a gente consiga realizar todos os nossos sonhos fica aí um grande abraço para vocês e para os empreendedores principalmente do varejo guerreiros que estão aí sempre buscando novidades e novas oportunidades e aquele agradecimento mais do que especial a você que ficou conosco até agora que as experiências e dicas compartilhadas pelo Fabiano e pelo Rafael ajudem a alcançar o nosso mantra vender vender e vender o plano de voo volta na próxima semana mas aos varejistas já podemos desejar desde já um feliz natal e excelentes vendas voltamos logo até lá plano de voo o podcast do Sebrae RS após o o o o o o o com e Legenda Adriana Zanotto